O fim de ano chegou e 2023 já está batendo a porta e com ele a temporada de férias. Para o brasileiro é um período em que vai poder relaxar um pouco e curtir o verão. Já para os empreendedores, esta é uma das épocas mais proveitosas e lucrativas do ano, uma verdadeira oportunidade para aumentar o faturamento. Mas como aproveitar o período de férias para vender mais? Vem com a gente que vamos trazer dicas de um especialista no assunto. Eu sou Márcia Lopes e no podcast da Agência Sebrae de Notícias de hoje vamos conversar com o Enio Pinto. Ele é gerente de relacionamento com o cliente do Sebrae. Enio, diz para a gente como as férias vão impactar os negócios. Bem-vindo! Na verdade, mais do que as férias, a gente vive vivendo uma sequência muito positiva de datas do calendário comercial que impactam favoravelmente os pequenos negócios. Na sequência, a gente teve aí a festa da democracia, todo o processo eleitoral que já traz um movimento muito grande em alguns segmentos. Halloween, Copa, Black Friday, Natal, Réveillon, férias e ainda teremos o Carnaval. Então, assim, depois de muitas restrições, o brasileiro quer de fato se presentear e presentear as pessoas que ele ama. Então, a tendência é que a gente tenha de fato um movimento bastante interessante para o comércio, para os pequenos negócios como um todo. As expectativas são muito positivas e já vem se confirmando nessas datas que já se realizaram. Excelente notícia, Enio. E há alguma aposta sobre quais atividades vão se beneficiar mais nestas férias? Existem segmentos empresariais muito característicos do período de férias, né? Tradicionalmente, moda e confecção, toda a cadeia do turismo, bares e restaurantes, beleza, festas e eventos, entretenimento. Todos esses segmentos são muito impactados. Mas mesmo aqueles segmentos que não são diretamente impactados com as características pertinentes às férias, podem e devem determinar, estimular, promover parcerias com esses segmentos que terão maiores movimentos. Devem fazer o que a gente chama de combos externos ou os cross-sailings externos, que é quando, por exemplo, alguém que adquire um produto ou um serviço no segmento tradicionalmente impactado com as férias, teria um desconto, uma promoção para comprar alguma coisa no seu empreendimento. Esse movimento é típico, por exemplo, do dia dos namorados, onde alguém que compra uma joia ganha um desconto no restaurante ali da esquina, que é um eventual parceiro. Então, o que você tem que fazer é botar sua criatividade para funcionar e estabelecer essas parcerias para trazer também fluxo para o seu empreendimento, pegando uma carona nesses empreendimentos que já são tradicionalmente mais impactados. Bom, agora a parte que todo empreendedor se interessa. Que dicas você dá para quem deseja preparar seu negócio para as férias? Para quem vai enfrentar esse período de férias e ainda não iniciou o seu planejamento, não é tarde para começar. Foco absoluto principalmente em três, quatro frentes. A primeira, fornecedor. Não ficar na mão de um único fornecedor, ter opções de compra, ter todo um mix de produto completo para não frustrar a expectativa dos seus clientes, toda grade com cores, com numerações. Ter as melhores condições de entrega junto a esse fornecedor e desenvolver com ele uma parceria. Lembrando, só vende bem quem compra bem. Outro elemento crítico para o sucesso do seu planejamento é o seu time, que tem que estar bem treinado, capacitado para fazer atendimentos simultâneos, com comitantes em função do movimento que você vai ter. E um time bastante engajado e motivado. Você pode, por exemplo, estabelecer um percentual de comissão diferenciado para esse período. Para que todos ganhem. Você ganha, o seu cliente ganha, mas também o seu colaborador ganha. Um outro ponto é a diversificação de canais. Hoje não há mais espaço, ou seja, é inexorável que você tenha também canais digitais, que você venda utilizando-se da internet e das redes sociais. Você precisa ser encontrado e você tem que ter condições de fechar negócios também remotos. E por fim, não deixe de ativar a sua rede, o seu cadastro, o seu mailing. Se você tiver um CRM, ótimo, mas se não, promova um contato com o teu cliente através de alguma publicidade, propaganda, ligações, para que ele visite o seu estabelecimento, para que ele venha ver o seu negócio. Excelentes sugestões, Enio. E o Sebrae tem algum curso que pode ajudar neste momento? O Sebrae tem uma grade de cursos muito interessantes, todos à distância, inclusive, e gratuitos. Eu recomendo, em especial para este momento, toda a linha de marketing digital, de como você pode acessar e fechar vendas com seus clientes, se utilizando das redes sociais e da internet. Agora, para fechar nosso podcast, como os empreendedores podem aproveitar este embalo do fim do ano e início de 2023 para chegar com fôlego até o carnaval? Algumas estratégias são muito interessantes para que você tente manter esse bom momento e que ele se estenda até o carnaval e, de preferência, para o ano todo. A fidelização, mecanismos de fidelização do cliente, através de promoções para quem é cliente recorrente, para quem deixou de ser um cliente e virou um fã incondicional do seu empreendimento, um advogado da sua marca, sempre são muito bem-vindos. Promoções para que você obtenha liquidez e tenha condição de reinvestir no empreendimento para prolongar esse bom momento também. Mas, principalmente, a entrega de valor. Lembre-se, o cliente paga preço, mas quer receber valor. E valor é uma equação simples. É a entrega de um benefício concreto, mas através de uma experiência memorável. E isso é o que fica e isso é o que fideliza o seu cliente. É isso que transforma o seu cliente num seguidor do seu empreendimento. Maravilha, Enio. Muito obrigada por suas orientações, sempre muito valiosas. Muito sucesso no período de férias e conte com o Sebrae. Obrigada mais uma vez, Enio. Eu também fico por aqui. E se você gostou de mais esta edição do nosso podcast, compartilhe com seus amigos e nos seus canais. É de graça. Basta mencionar a fonte Agência Sebrae de Notícias. Até mais. Tchau. Tchau.